Vamos para Lisboa fazer uma viagem agora, falar com a Priscila Iasbeck, porque tem ocorrido o fórum promovido pelo ministro Gilmar Mendes, com a presença de toda a República Brasileira. E o ministro da Suprema Corte, Flávio Dino, rebateu a crítica do presidente Lula, que disse que o Supremo Tribunal Federal não tem que se meter em tudo. Dino disse que nenhum ministro vai atrás de processos. Priscila Iasbeck, falamos de aliados históricos políticos. Eu não me recordo outro momento em que houve uma troca de farpas nesse sentido. Exatamente, Uribe. Então, uma troca de farpas enorme entre os três poderes. Quando esse evento aqui reúne membros, tanto do Executivo, quanto do Legislativo, quanto do Judiciário, agora só para fazer um parênteses aqui, daqui a pouco a gente vai falar do que disse o ministro Alexandre de Moraes. Vocês estão vendo que ele está fazendo um discurso, o tema da palestra é o mundo em eleições e o futuro da democracia representativa. Representativa, então, ele fala sobre a regulação das redes sociais. Mas começando, então, na ordem dos acontecimentos, o ministro Flávio Dino falou mais cedo com a imprensa, também fez... Na verdade, ele fez uma palestra, ele falou com a imprensa, falou comigo, na verdade, há alguns dias. Mas nesse painel ele falou que os juízes da corte estão metidos em muita coisa, porque isso é uma consequência da conflagração da sociedade e não da atuação dos próprios membros do tribunal. Ele também falou que esteve recentemente, frequentemente, no Congresso Nacional e que ele percebe que dentro do Congresso não há debate, o Congresso não consegue endereçar algumas das principais controvérsias do momento e, com isso, há uma sobrecarga na jurisdição constitucional, querendo dizer que, com isso, o Supremo acaba sobrecarregado, porque o Congresso não dá conta de resolver esses conflitos e essas controvérsias. Também uma outra fala forte dele, durante esse painel que aconteceu mais cedo, foi que ele falou que o Parlamento brasileiro vive um momento em que até a confrontação física se tornou método ordinário, no duplo sentido da palavra, de disputa política, falando que, então, os parlamentares partem para o confronto físico, inclusive, para resolver disputas políticas.